O início do processo desse projeto de exposição do Fotoclube começou a partir do comodato de 275 fotografias que vieram dos arquivos, do arquivo do Fotoclube Bandeirante para o máximo. Você tem alguns fotógrafos muito conhecidos que já têm uma biografia consolidada, historicamente eles já são colocados dentro da história da fotografia brasileira, mas dentro do Fotoclube você tem uma grande maioria de fotógrafos amadores e que são, portanto, desconhecidos até hoje. Então o que a gente tentou fazer foi, além de criar a exposição, foi gerar uma pesquisa dentro do próprio museu. É descobrir formas de datar fotografias a partir da circulação dessas imagens. Onde essas fotografias circularam? Por quais salões essas fotografias passaram? Por quê? Porque é o único dado que a gente tem de fato na própria fotografia. Então a fotografia, ela foi, por isso é uma maneira de mostrar, de exibir, não só as frentes, mas os versos das fotos. Onde você pode ver o caminho percorrido pela imagem. Em quais salões fotográficos ela foi mostrada. E aí você entende o que é o Fotoclube e esse intercâmbio que eles promoviam. Quer dizer, além da questão de ensinar a técnica fotográfica e certos preceitos de estética e tentar trabalhar dentro desse circuito amador questões da fotografia como arte, tem essa questão que é fazer o intercâmbio desse material, dessa produção, entre vários fotoclubes pelo mundo afora. Quando eu tomei essa decisão de mostrar frentes e versos, automaticamente eu já pensei em transformar os painéis da Lina em cavaletes. Onde você tem, na verdade, uma possibilidade de reproduzir o modo de exposição dos salões, que era uma forma muito despretensiosa, sem moldura. As fotos normalmente eram mostradas em cartões e coladas na parede. Esses painéis pareciam perfeitos para reproduzir essa situação dos salões fotográficos. E essa inclinação, ela, de uma certa forma, induz a você imaginar. Olha, eu tenho frentes de fotografias e quando você tem a inclinação oposta, você vê os versos das fotografias do outro lado do painel. E dessacralizar um pouco também essa última posição rígida dos painéis. Acho que a Lina teria gostado. Talvez, espero que sim, né?